Minha vela No forró sou um danado Sou cheiroso e aprumado Não brinque comigo não Mas quiser chamego, me chame Prometo que no novo é chame, se quiser meu vai e vem Dança em forró comigo, meu bem Mas quiser chamego, me chame Prometo que no novo é chame, se quiser meu vai e vem Dança em forró comigo, meu bem